o piloto voluntário da OTAN não não só acho que essa guerra vai queimar muito o F-16 João a Argentina que deu mole porque depois dessa derrubada do F-16 aí o preço vai cair pra caramba mas a gente avisou que aconteceu isso né Josué que ia dar essa virada né a gente falou nunca mais as coisas vão ser as mesmas Ana Maria um grande beijo pra você é uma coisa que os russos puseram o arsenal sim exatamente mas o americano não aprendeu nada eles já estão com o drone submarino maravilhoso já tem essa agora o drone submarino maravilhoso o supertank que vai substituir o Abrams já tem essas coisas aí o supertank que vai substituir o Abrams essas palhaçadas aí eu vou dizer um negócio pra vocês gente você já notaram o que o ocidental gosta agora estamos eles botam a notícia agora estamos modernizando o arsenal o tanque e tal nova modernização do helicóptero já notou pro russo ele fica quieto do arsenal dele a hora que você vê você tá tomando uma rebombada deles chinês também eles não falam nada daqui a pouco você tava tomando uma rebombada no arsenal deles aí que vai ter o tempo aí é o